Eu fiz uma boaque no meu caminhão É só curtição, é só curtição Depois de pôr o gado na complexão Venho curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito beija-beija As meninas tão tomando banho de cerveja Parra no caminhão, é só guismatelo É o canto, a lance, o anabalada do aqui Apoio oficial, é lindo, H&M, aquele abraço Chegou fim de semana, aumentou desmantel A galera tá descendo pro caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro, tem chuveiro Tem cama, teto, solar, figo, baú, whisky, gelo Eu fiz uma boaque no meu caminhão É só curtição, é só curtição Depois de pôr o gado na complexão Venho curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito beija-beija As meninas tão tomando banho de cerveja Parra no caminhão, é só guismatelo É o canto, a lance, o anabalada do aqui Alô pessoal, vou mandar uma bela toada Pra o pai de Zé Cícero e Gabriel O nome dele é Coronel E a esposa dele, que nem Cirlei de minha tia Dois mil e quatro anos Pato entriste que ser Espalhou a notícia Que nosso peito sofreu Meu peito está de luto, sentindo aquele tibuto Do finado coronel que morreu Alô povo brasileiro, essa cena eu vou lembrar De um cidadão, gente boa, um homem bom exemplar Vejo o tempo passando, essa estrela tá brilhando Longe de nós, em outro lugar Zé Sincero, vai quando lembra, chora, eu também chorei Gabriel não chora nele, mas do caso eu recordei O Brasil de luto fica, e essa história tão triste Que pra o povo eu contei Se lei de tu me desculpe, se a atuada não foi boa Mas eu agora recordo de uma excelente pessoa Coronel meu companheiro, de filho tu tem herdeiro No estado de Alagoas Chico sei que é gente boa, é amigo e camarada É irmão de coronel, segue na sua jornada Pra os seus irmãos de carinho Filho, filhas e sobrinhos Siga na mesma estrada Escrevendo essa toada Com medo de me chorar Mas o exato momento É difícil segurar Desse homem tem saudade Carinho e felicidade Marcas difíceis a pagar Eu agora vou lembrar Esse cidadão pacato Pra toda a festa que ia O cordão que eu desato O cordão que eu desato Depois que ele morreu Para a terra de Deus Abandonou o povoado Pato Deixa o fixo contrato Marcado em nossos corações Foto Foto lembranças que fica em nossa imaginação Essa estela que brilha Saudade de sua família Ou amigo ou irmão Se a gente voltasse no tempo Pra gente também voltar Trazesse ele de volta Tudo pra o mesmo lugar Ah, se Deus obedecesse E aquele homem trazesse Pra as feridas Logo sarar Eu vi o tempo passar Quase meio rapidão 2004 ano Trouxe essa inlocutação Morava perto de Rio Aonde aqui se partia Um pedaço do meu coração Zé Sincero Meu parceiro Já tem uma namorada Ele tem dezesseis anos Segue na sua estrada Caminho, carinho, mania Onde escreve poesias Pra o seu papai, camarada Eu errei sua idade É dezessete e um ano Completou nenhuma quinta-feira Esse Jorge Alagoano Que na mensagem conversa Também veio o Ed Clexa E seu papai ser humano Ela fez seus treze anos Eu agora conto o que faz O amor e o carinho Que as duas famílias traz Treze e outro dezessete O carinho do Nordeste Que não se acabe mais Mande aí pra Vácio Jota Da rádio É locutor Falando de coronel Homem que Deus já levou Se eu errei Me desculpe Pena não É minha culpa Cantar o alantoador O coronel O coronel foi embora Gabriel Encriteceu Zé Cícero Com muita dor Seu pai não sobreviveu Sua mãe está na terra Enfrentando muitas guerras No local que ela viveu Tchau Toma Tchau Toma 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 Obrigado.